Olá, amigos da Apple Solar, tudo bom? Vamos aí dar início às nossas aulas como prometido, ok? Então, vou fazer uma sequência de videoaulas a partir de hoje. Hoje a gente vai começar a parte introdutória para a gente entender um pouco da área de energias renováveis, tá? E aí iremos postar esses vídeos periodicamente, tá? Peço que qualquer dúvida que vocês tenham, perguntas, venha aqui no comentário, deixe lá que eu irei responder a todos, ok? Então, pessoal, vamos lá, todos preparados? Vamos lá começar com o nosso curso de energia solar fotovoltaica, essa capacitação que vai trazer para vocês novos conhecimentos na área de energia. Ok? Vamos dar início ao nosso curso de capacitação de energia solar fotovoltaica. Iremos abordar inicialmente a parte introdutória, onde a gente vai aprender um pouco sobre a área de energias renováveis, ok? Eu peço que todos que tenham dúvida, por gentileza, deixem aqui nos comentários, que a gente vai lá e vai tentar resolucionar as dúvidas de todo mundo, beleza? Vamos tentar deixar esse curso mais interativo possível. Então, a gente tem início à área de energia solar fotovoltaica, a gente começa a falar um pouco sobre energias renováveis, né? Temos que entender, de fato, o que são fontes renováveis, quem são as fontes geradoras da parte de geração de energias renováveis. E aí, a gente entende como o conceito de energias renováveis sendo que aquelas provenientes de recursos naturalmente reabastecidos. Ou seja, são renováveis pela natureza, tá? Como a gente tem energia solar, energia eólica, geotérmica, energia do mar. Então, são todas que a própria natureza nos fornece essa fonte de uma forma plena. E aí, eu entro com a pergunta já de início. Todas as fontes são renováveis? E sempre perguntam, né? Pô, gente, mas peraí, o sol é renovável? O vento é renovável? E aí, a gente faz uma pergunta, essa pergunta, para ficar aí, tá? Já já a gente vai responder, mas para para pensar um pouco. Será que todas as fontes são, de fato, renováveis? A gente tem que entender o que é renovável ou não renovável. Que a nomenclatura correta é fontes permanentes, né? Que estão em contínuo processo de renovação. E as temporárias, que são as não renováveis. Então, a gente tem que distinguir esses dois grupos principais de fontes de energia. As permanentes ou renováveis, como nós conhecemos. Ou as temporárias ou não renováveis. E quem são essas fontes permanentes, gente? O sol, a água, o vento, tá? Elas são permanentes porque elas têm ciclos contínuos que, no período nosso, né? Nós convivemos, nós vivemos, elas têm sempre renovação. Diferente das temporárias, que são as fontes, principalmente as fontes de combustíveis fósseis, como o petróleo, né? Que ela, sim, ela se renova também, fato. Mas o período de renovação desse combustível é muito largo, né? A gente passa aí milhões e milhões de anos para poder renovar-se. Então, ele se torna um resquício no nosso planeta, se tornando, por isso, uma fonte temporária não renovável. Também refutar que essa permanência, que essas fontes que nós temos, ela tem, sim, um prazo também de vida útil. Então, assim, algumas vão diminuir, outras vão aumentar. Com as mudanças climáticas, a gente tem a mudança de razões de vento, né? A gente tem intensificações de razão sol, radiação e radiância. Que isso também é um pouco aí, a gente tem que entender como delicado, que a gente também tem que cuidar e preservar a natureza para que essas fontes se tornem sempre permanentes, tá? Eu vou fazer aqui um joguinho com vocês para ver se vocês estão espertos já nessa área de energias. Isso é super interessante. Eu vou nomenclar aqui algumas das principais fontes permanentes. Quais são elas? O sol, o vento, os rios, correntes e água doce, os mares e oceanos, as ondas, o hidrogênio, a matéria orgânica, biomassa, o calor da terra, a água salobra. E aí eu pergunto, o sol, eles nos fornecem a energia solar, perfeito? O vento, o que é que ele nos fornece? A energia eólica. Os rios e correntes e água doce, eles nos fornecem a nossa, principalmente o Brasil, a nossa maior fonte, que é a energia hidráulica ou hídrica, ok? Os mares e oceano, eles nos fornecem dois tipos de geração de energia. Quais são? A energia maré motriz, né? E as ondas nos fornecem a onda motriz. O hidrogênio, nos dá a energia do hidrogênio, ok? A matéria orgânica é a energia da biomassa, e aí a gente tem desde a biomassa, os biocombustíveis e o biogás, tá? O calor da terra, ela nos dá a geotérmica, mais comum na Europa, principalmente em Portugal, tá? E a água salobra, alguém saberia me dizer aí, arriscaria dizer qual é essa energia, né? Eu já vou dar uma dica, ela está sendo estudada aqui no Pará, tá? Ela está sendo estudada pela Universidade do Pará, é uma das energias mais novas, renováveis, uma das tecnologias de geração de energia mais novas. É uma fonte, gente, de água salobra, que nos dá a conhecida energia azul, tá? Que é nada mais, nada menos do choque dos elétrons da água doce com a água salgada, né? Fornecendo essa energia azul, que é uma energia muito nova, está sendo estudada ainda, tem fase de estudos, mas que nós temos aí uma grande capacidade de geração de energia através desses choques de elétrons entre os elétrons da água doce com os elétrons da água salgada, desculpa, ok? Então, gente, essas são as principais fontes de energia, principalmente utilizáveis aqui no Brasil, tá? E no mundo, como todos, as mais comuns são a energia eólica e a energia solar, né? Que é o caso do nosso estudo aqui, tá? Não permanentes ou temporárias, as principais são os metais pesados, e os combustíveis fósseis. E aí a gente tem, com os metais pesados, a energia de ficção nuclear, que é a principal, tá? Nós temos aqui também alguns termos com a parte de ficção nuclear, nós temos a Angra lá, né? Então, 1, 2 e 3, que ela usa a fusão, a fissão nuclear para a geração de energia e os combustíveis fósseis que a gente conhece, que é o petróleo, o gás natural e o cavão, que abastece aí, basicamente, nossas termos elétricas aqui no Brasil, ok? Então, essas são as principais fontes não renováveis ou temporárias, tá bom? Então, o que eu gosto de levantar sempre é essa indagação. A água, ela é uma fonte renovável, né? Que muitos nos perguntam, é, mas pô, a água é uma fonte renovável, mas por que tanto indagações sobre montagem de hidroelétricas? Então, a principal refutação em relação à montagem das hidroelétricas é basicamente pelo tamanho e o poder ambiental de impacto, ou seja, a barragem, quando ela é criada, o leito de água que é necessário para armazenamento, impacta muito no meio daquela região. A gente alaga muitos quilômetros e quilômetros de terra e, às vezes, temos cidades sendo desrelocadas, temos comunidades sendo desrelocadas. Então, tudo isso é um grande impacto para o meio. Mas, gente, a água, ela é necessária. A fonte hídrica, principalmente a nível Brasil, ela é necessária. Essas embarrações que são criadas para conter e gerar, e criações de hidroelétricas, isso influencia muito também no ciclo hídrico nosso, né? Diminuição da água que vai para dentro do leito marinho. Ou seja, isso é muito positivo se pensar de uma outra forma, e principalmente a capacidade de geração hídrica que nós temos, que é giganteza pela grande malha hídrica que nós temos aqui no Brasil, tá? Então, a água, sim, é uma fonte renovável, ela nos dá energia elétrica. Nós temos as maiores hidroelétricas e tecnologias hídricas hoje no mundo, tá? E a única envasamento negativo principal que a hidroelétrica tem é basicamente essa que é a grande área devastada necessária para armazenar essa água, ok? Então, a hidroelétrica, gente, como eu falei, né? É o porquê desse embate, né? Que eu já tinha debatido aqui agora para vocês, né? Essa fonte, ela é muito debatida mesmo, tá? Algumas das nossas fontes, modelagem dela, para vocês entenderem como é feito esse mecanismo, né? Então, nós temos a hidroelétrica, né? Então, a hidroelétrica tem todo esse embasamento, esse barramento aqui, aonde as turbinas estão lotadas na parte inferior da hidroelétrica, não nessa parte superior que a gente vê, essa água caindo. Então, normalmente, a água, ela cai de um canal duto, né? Passa por uma turbina. Essa turbina, uma movimentação, da movimentação dessa turbina, ou seja, da energia cinétrica criada aqui dessa turbina, passa-se para um gerador que transforma essa movimentação de energia em energia elétrica, basicamente. E aí, o leito do rio corre como um todo, tá? A biomassa, tá? Que usa o calor, né? O calor da biomassa em si. Seja ela proveniente do bagaço da cana-de-açúcar, que é mais comum para nós, Brasil, proveniente também do trato do resíduo urbano, né? Onde o calor dessa biomassa gera um gás, que esse gás movimenta uma turbina, né? E essa turbina vai, gera energia elétrica para nós, tá? A propulsão mecânica de conversão da energia cinética em energia elétrica, ela é quase que comum em quase todas as fontes de energia, tá? Sempre é proveniente de uma força motriz, onde faz uma cinética, movimenta-se uma turbina e gera-se energia. Uma outra fonte comum, chegando no Brasil também, nós temos a maré motriz, que usa a força das marés em alto mar, ok? A gente tem hoje essas boias que também geram energia, boias sinalizadoras, como a gente tem as ondas motriz, que são fontes, são geradores que normalmente eles ficam encostados a nossa costa. Essa daqui do lado direito, na parte de cima, ela fica no porto de Pecém, lá no Ceará, tá? Aqui é em Pecém, é a primeira usina ondo motriz, tá? É a primeira usina ondo motriz do Brasil, ela está produzindo em média de 1 mega de energia hora, tá? É muito interessante conhecê-la, tá? Eu tive o prazer de ir lá, eu indico a todos, quem queira conhecer, que conheça, porque é muito interessante essa produção, que deveria ser mais buscada para o Brasil, por termos uma aposta muito grande, né? Então, essa é também uma outra fonte já bem comum no Brasil. Uma outra fonte geradora de energia é a geotérmica, que aproveita o calor do magma em proximidade da crosta terrestre, né? Para, normalmente, eles têm um leito de água, onde esse leito de água está em alta temperatura, eles canalizam o vapor de água quente gerado naquele bolsão de ar, tá? E, com esse vapor de água, eles passam por um sistema também de turbinas para gerar energia. Essa daqui é em Açores, em Portugal, muito comum em geotérmicas lá naquela região, pela proximidade do magma, do calor, desculpa, do magma à crosta terrestre, tá? Outra fonte, e aí a gente já tem no Brasil uma grande expansividade dessa fonte, que é a fonte de turbinas eólicas, ou os parques eólicos, né, ou usinas eólicas. São grandes parques onde aproveita a força do vento, onde a força do vento faz torcionar, rotacionar as hélices como, literalmente, um ventilador. Só que, no caso de gerar vento, nesse caso, a gente produz, capta esse vento para geração da energia através de um gerador que fica dentro da nacela do aerogerador, tá? Então, essa nacelazinha aqui dentro vai ter o eixo, né, que está ligado às pás, e depois desse eixo vai ter o gerador que faz a geração do movimento tornar-se uma geração elétrica, tá? Nessa modelagem de fonte. E a fonte eólica, aí a gente já tem no nosso Brasil com uma grande, grande malha já eólica sendo instaladas, instaladas e sendo instaladas já no Brasil. Uma outra, e aí é nosso caminho de trabalho, e agora a gente vai debater muito sobre ela, é a fonte solar, né? A fonte solar, e aí a gente tem dois modelos conhecidos de geração fotovoltaica, tá? Desculpa, de geração solar. Uma é a fotovoltaica, que usa o painel solar, que a gente vai debater mais aqui sobre ele, que os painéis fotovoltaicos captam a radiação do Sol e transformam isso em energia solar. Uma outra fonte, a primária, que trouxe as gerações de concentração de energia solar, ou seja, são painéis espelhos que refletem a luz, calor, sol, para um ponto. Essa torre de indução tem um líquido, normalmente um óleo, que vai a altas temperaturas, esse óleo passa por uma serpentina, onde esse calor se transforma em energia elétrica, ok? Existe essa, à direita, que é a usina solar por concentração, tá? Heliotérmicas ou a energia solar fotovoltaica, onde usa os painéis fotovoltaicos para gerar energia, tá bom? Então, gente, basicamente, o Brasil, tá? A gente tem aí, infelizmente, esse meu mapa está um pouco atrasado, já está em 2015, mas eu tenho como lidar o dado um pouco mais recente. A nossa matriz energética, em 2010, final de 2010, em 2011, a gente tinha 80% dessa nossa geração de energia com a fonte hídrica, tá? Então, a gente vê que em menos de 5 anos, em 4 anos, até 2015, 2016, a gente já criou uma gama de outras fontes, principalmente renováveis, desde a solar e a eólica e a biomassa. Então, essas três fontes principais renováveis, elas cresceram muito, em contrapartida, o gás natural e o petróleo já reduziu drasticamente a sua geração, principalmente dentro das termos elétricas, tá? Então, a gente tem uma redução de 80% para 60% hoje, tá? 2017, 16, 17, das fontes hídricas, tá? A gente já teve um aumento da eólica, que em 2015 está dando 3,5%, já pulou para 8%, tá? Indo para 9%, biomassa já está em 12%, e a solar já está em 3,5%. Então, a gente tem um avanço hoje das fontes muito grande no Brasil. E isso é muito interessante, tá? Então, vamos pensar um pouco, tá? Eu sempre paro aqui um pouco para tentar mostrar para vocês a questão de que nós, Brasil principalmente, temos um mix energético muito grande hoje. Nós temos fontes desde renováveis a não renováveis. Desde fontes de fissão nuclear, como são as de Angra, como temos nossos termos elétricos abastecidas a gás e a petrocoque. O que ocorre? Eu sempre tento refutar a necessidade, sim, de aumentar massivamente as fontes renováveis, desde as hídricas, eólicas e solares, que são principais fontes hoje por o poderio que nós vamos entender, a capacidade de poderio energético que o Brasil tem. Mas, é fato que é necessário, sim, que o Brasil continue com as demais fontes como sistemas de backup ou de subsídios por uma futura ou caso venha a ter algum problema na malha elétrica. Então, o Brasil ter uma mixigenação das fontes de geração de energia, isso é muito interessante e necessário. O que nós devemos, principalmente da área de energias renováveis, da área ambiental, é que nós temos que ter um maior controle ou temos que ter maior geração de renováveis para diminuir a necessidade do uso da geração por outras fontes poluentes, como é do petróleo, é do cavão. Então, esse é um ponto que nós temos sempre que parar para pensar. em energias renováveis existem também as questões de inconstância de geração, como a solar precisa do sol para gerar e do eólico do vento em continuidade, em velocidades contínuas para ter uma boa geração de energia. Então, sabemos que sol não tem o dia todo e vento também oscila diariamente. E isso dá uma descontinuidade na geração que é abraçada por outras fontes mais contínuas, como a hidrelétrica, quando se tem ciclo de hídrico ativo, mas também pelas termos elétricas e as outras fontes geradoras. Tá bom, gente? Então, pare sempre para pensar nisso o porquê de não distinguir de vez e porquê é necessário termos esse mix energético no Brasil. Tá bom? Isso é um ponto muito interessante que eu sempre gosto de deixar aí para vocês pensarem um pouco também. A gente vai entrar agora na parte fundamental da energia solar para vocês começarem a entender o que é energia solar. Então, gente, o que é energia solar? Da onde provém? Da onde provém essa energia solar? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. É uma parte bem rápida e introdutória de hoje. Estarei dando continuidade em nossos vídeos. Eu quero que vocês deixem esse pensamento que eu deixei para vocês aqui. o que é energia solar para vocês pensarem um pouco, leiam um pouco, se possível, sobre a energia solar que nós iremos agora, a partir das aulas contínuas, começar a adentrar basicamente em tudo que fala sobre energia solar fotovoltaica. Tá bom, gente? Então, espero que vocês aulas nessa semana e mais cinco videoaulas na próxima semana. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ok? Não deixe de curtir nosso canal, chama seus amigos, convida todos para participar dessa sequência, dessa loucura solar que nós estamos fazendo. Será um curso completo de capacitação em energia solar fotovoltaica 100% de graça aqui no nosso canal. Beleza? Galera, fica com Deus. Até amanhã. Aguardo todos vocês. Normalmente, essa horária, de seis a oito horas, estaremos postando os vídeos. Tá bom? Fiquem com Deus, galera. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.